Programa nas ondas da comunicação pela Rádio Grilo Falante Programa Rádio Grilo Falante Bom dia! Está no ar o programa nas ondas da comunicação pela nossa Rádio Grilo Falante Olá, tudo bem? Eu sou a Maria Augusta do 5º ano C Que legal ter você aqui com a gente Aqui na Rádio Grilo Falante Hoje teremos a participação de dois colegas Eric e Tayla Vamos ao tema do dia O nosso tema de hoje é sobre a água 22 de março A escolha de um dia dedicado a esse patrimônio natural do planeta Isso mesmo! E quem vai falar para nós é a Tayla Olá pessoal, bom dia! Sou a Tayla do 5º ano C A Rádio hoje homenageia a água O Dia Mundial da Água é celebrado no dia 22 de março A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, o ONU Em 21 de fevereiro de 1992 O objetivo era de alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais E, sobretudo, da água Além disso, destaca a necessidade de conscientizar a população sobre o cuidado e preservação desse bem tão valioso Que desde muito tempo vem sendo explorado Agora teremos um pequeno vídeo Olá galera, sou o Eric do 5º ano C Eu sou o Eric do 5º ano C Pelo utilizado nas pistas Não deixe as torneiras pingando Deligue o chuveiro ao usar o sabonete Deligue a torneira no escovar os dentes E evite o desperdício É isso aí! Por semana estarei com mais um programa para você Crescendo com você E não esqueçam Usem máscara E álcool em gel Se cuidem! Tchau, tchau! Fiquem com Deus!